Corê, corê, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, vocês sabem que eu andei sumida aí por um tempo do YouTube, né, por uma semana, não fazendo vídeos, na verdade, duas semanas que eu não gravo, porque os vídeos da semana passada já estavam gravados. Muita gente sabe que eu andei passando por crise de ansiedade, eu sofri de ansiedade generalizada, faço tratamento, tudo certinho. Eu quero fazer um vídeo específico sobre o que aconteceu comigo pra esse final de semana, mas eu decidi fazer esse abuso de poder antes do que eu já tinha previsto e tudo mais, porque é uma situação bem delicada e eu gostaria da opinião de todos vocês que assistem aqui o canal. É uma situação envolvendo um professor que eu achei que pode envolver alguma coisa de pedofilia, não sei como é que funciona exatamente isso, não quero acusar nada, por isso que eu peço a ajuda de vocês. Eu sei que tem muito advogado aqui que me assiste, tem muita gente que faz direito, psicólogos, eu peço assim, então, nesse relato eu peço muito cuidado com os comentários, porque é uma situação que está acontecendo agora, no momento. Então por isso que eu decidi voltar um dia antes a colocar um vídeo aqui, inclusive antes do vídeo de ansiedade, que vai sair amanhã ou depois de amanhã, pra contar esse caso que eu recebi. Pra mim tá sendo difícil também voltar a gravar vídeos depois da minha crise de ansiedade, então eu vou contar o relato que eu recebi, se tu quiser mandar o teu relato, contato.fiz, que é afins, arroba gmail.com, e pelo Instagram, Twitter, bibibailas, e a última mensagem, hashtag, abuso, pra eu saber que se trata de abuso de poder, porque senão fica aquele monte de mensagem que eu não sei do que se trata. Então, vamos à mensagem de hoje. Gente, comentem mesmo, eu preciso dos comentários de vocês, porque eu realmente não sei o que responder. Vamos lá. Olá, bibi. Oi. Acompanhe seu canal há pouco tempo. Tenho 18 anos e estou no segundo ano da faculdade de Direito. Eu vou falar aqui só que ela faz Direito, porque eu vi que o professor aparentemente tem YouTube, canal no YouTube, então não quero, tipo, expor ninguém, tá? Porque não é a minha escolha denunciar ou expor a pessoa, mas é sim da vítima, né? Então vamos lá. Eu sei que seu público é mais velho de exatos. Eu acho que meu público não é muito mais velho, não. Eu acho que meu público começa aí, tem gente que me escreve com 12 anos, então eu acho que é um público bem variado, e bem variado também por sua psicologia, Direito, mas vamos lá, mais velho das exatos. Mas sua série sobre abuso de poder me deu forças para não mudar de universidade nesse semestre que começou. Minha situação ainda está acontecendo, não sei como proceder, estou me sentindo intimidada e confusa. Todos que eu conversei me disseram para não fazer nada. Bem, no caso do professor em questão, da matéria X, não é que ele trate os alunos mal ou coisa parecida. Ele trata todo mundo bem até demais. O problema é o ego dele e como ele abusa do cargo que tem para se sobressair. Muito cuidado nos comentários aqui, gente, por favor, tá? Desde o começo do semestre, sentimos que as aulas dele não eram muito boas e tinha um viés ideológico muito forte. Mesmo eu concordando com a ideologia dele, não se pode fazer isso. Ele sempre foi de fazer piadinhas e tratar a aula dele como um show de stand-up. Os alunos adoravam, aplaudiam. Então é um professor comédia, né? O problema era que como eu era representante de sala, tinha que lidar com os professores mais diretamente. E ninguém acreditava em mim quando eu dizia que ele não era um bom professor. Ele era o único que não fazia a chamada na sala de aula. Dizia que não entendia o sistema e que faria quando chegasse na sala dele, porque ele lembrava quem estava lá. Qual foi o resultado? Uma galera reprovou por falta, mesmo eu me oferecendo para fazer a chamada para ele, ele não aceitava. Então, quer dizer, o homem falou que não gostava do sistema de chamada, que lembrava das pessoas más, mas aí não lembrava e as pessoas rodaram por falta. Pelo que eu entendi é o primeiro ponto. Na sala de aula, ficava dando indireta para quem estava sendo prejudicado com um tom de ironia e deboche. Um dia ele estava dando aula na minha sala e soube que a sala do lado não teria professor naquele horário. E a minha sala não teria no próximo. Então, ele teve a ideia de juntar as duas aulas, as duas turmas, né? Para dar uma aula nos dois horários. O problema é que cada turma tinha cerca de 60 alunos e a sala só tinham dois ventiladores e era verão. Não tinham mesas, computadores e nem cadeira para todo mundo. Ficamos todos amontoados, apertados e suando. A cada aluno que chegava, a gente não sabia onde pôr. Tinha aluno sentado no chão, ao pé do quadro e, enquanto isso, ele dava o show dele. Ele nos fazia de idiotas. Na hora das provas, mentia sobre as questões e dizia que estavam super difíceis e botava uma pressão psicológica, quando, na verdade, eram questões medíocres de ensino médio retiradas do Google. Bom, gente, já vão dando like aí no vídeo, porque, obviamente, o YouTube desmonetiza todos os meus vídeos que eu falo desses casos e acaba não passando vídeo para ninguém e esse tipo de vídeo é muito importante, né? Também tinha a questão de querer vender os livros dele o tempo todo. Tinha aula que ele só projetava uma página do livro dele e lia. Passava questões de acordo com ele mesmo, com o próprio livro e para nos forçar a comprar o livro. Então, o professor queria que todo mundo comprasse o livro dele. Ou ainda não dava aula, mandava a gente abrir o canal dele no YouTube e ver a aula sobre o tema. Mesmo ninguém acreditando em mim, dizendo que ele era legal, aqueles deboches o tempo todo e aquela falta de respeito me irritavam. Os comentários me davam um nojo, porque ele disfarçava muito bem quando xingava alguém ou desmerecia alguém. Chama todo mundo de meu querido ou minha linda. Gente, mas eu tenho uma raiva de meu lindo, minha linda, meu querido, minha flor, meu anjo. E logo em seguida, uma ironia sobre a capacidade cognitiva da pessoa entender a magnitude dele. Ou seja, meu querido, como assim não entender o meu anjo? Algo do gênero. Sim, isso é sério. Agora vem as piores partes. Bom, gente, essa é uma das partes mais críticas que eu achei nesse relato. E eu quero que vocês prestem muita atenção. E o pessoal, especialmente do direito e psicólogos, comentem aqui, por favor. Agora vem as piores partes. No fim do ano, ele me mandou mensagem no WhatsApp, pedindo para eu mandar um e-mail para a reitoria e para a coordenação, elogiando ele dos pés à cabeça, dizendo que ele era o melhor professor do mundo e que a matéria foi ótima. Diz ele que iam cortar a matéria da grade e que se eu não quisesse que nada acontecesse, era para eu mandar os e-mails. Porém, ele começou a dizer de um jeito estranho que confiava em mim, que tinha certeza que podia confiar em mim, que eu era uma querida, que eu era inteligente e que eu não iria deixar ele na mão. Manipulação isso aqui eu achei. Confessou que era porque tinha treta com outros professores e que outros professores estavam tentando ferrar ele. E que se eu comentasse isso para alguém, alguma coisa ruim iria acontecer. Então o professor falou assim, vai lá e fala bem de mim, porque estão tentando me ferrar. E se tu não fizer o que eu estou mandando, alguma coisa ruim vai acontecer. Isso eram 23 horas de uma sexta-feira à noite. Eu disse que ia fazer sim. Em seguida, ele começou a me elogiar demais, dizendo que mesmo eu sendo a mais novinha do curso, aí ela botou entre parênteses, tinha feito 17 anos. Então ela tinha menos de 18 anos. Isso aqui para mim foi bem pesado. Eu era mais madura em todos os sentidos. E que eu era mais inteligente também e que podia confiar em mim. Me mandou uma selfie dele na sala dos professores vazia, dizendo que ele estava sozinho e entediado. Tinha ficado de castigo corrigindo provas. E perguntou o que eu estava fazendo naquela hora. Eu já estava muito assustada. Cortei a conversa. Disse que ia escrever o e-mail e desliguei o celular todo. Então a menina é 17 anos. O professor foi lá e mandou o WhatsApp. Uma coisa que eu não sei. Eu quero que vocês comentem aqui. Pelo que eu vejo os meus amigos falando, que estudam no Brasil e tudo mais, que é bem comum ter grupo de WhatsApp com o professor. E ter o professor adicionado no WhatsApp. Na Europa e fora, não é comum esse tipo de coisa acontecer. Mas no Brasil, eu tenho visto que é muito comum. É comum ou não é comum para vocês ter professores adicionados no WhatsApp? Pela impressão que eu tenho do Brasil, isso é normal. Para mim, eu não acho tão legal. Eu prefiro falar por e-mail, que é bem o meio oficial e formal. É isso que eu acho. No outro dia, ele disse que queria ler e corrigir tudo que eu ia escrever antes de mandar. Eu concordei. Mais tarde, eu mandei os arquivos para ele, mas ele disse que não precisava mais. Uma outra representante que ele tinha pedido a mesma coisa contou para o coordenador. Ah, ou seja, a outra representante contou para o coordenador que o professor estava pedindo para falar bem dele. E aí, o professor ficou sabendo, né? O professor tarado. E começou a xingar a menina de nomes promíscuos e dizendo que só confiava em mim e dizendo que ela ia se ferrar o resto do curso. Ou seja, a outra menina contou a tramoia do professor e ele chamou a menina com vários nomes promíscuos e falou que só confiava nessa menina aqui do Relá de 17 anos. Enfim, depois umas amigas me mandaram mensagem dizendo que ele deu notas altas para elas porque elas aceitavam solicitações nas redes sociais. E mandou mensagem para elas com o mesmo teor, dizendo estar sozinho tarde da noite. Gente, o professor manda mensagem para todas as meninas. Ele me deu nota alta porque eu mereci. Sabia bastante da matéria, minha mãe é professora também e eu ia para a faculdade com ela quando era criança. Ele não gostou de saber disso, inclusive tentou me dar nota baixa de qualquer jeito. Dizia que eu era quieta, mas não era boba e queria só me mostrar nas provas. Estranho, né? Ele é muito manipulador e tem gente ainda que não acredita em mim. Medo de ele voltar esse semestre e estragar outra matéria que eu amo. Para mim, tudo isso foi abuso. De uma forma disfarçada. Eu não achei disfarçado, eu achei bem explícito. Ele se sente uma celebridade. Eu fiquei manchada com meus colegas por não rir de qualquer deboche que ele fazia a alguém. E essas mensagens, eu era uma aluna dele e menor de idade. Não acho apropriado. Não sei o que fazer. Não tenho clima para entrar na sala dele. Quase fiz mais um ano de vestibular para trocar de universidade. Acho que as autoridades estão encobrindo ele. Não é possível. Talvez as pessoas nem saibam o que está acontecendo. Sinto muito por mandar tanta coisa e meio bagunçado. Eu estava em crise de ansiedade e volto segunda e sem ânimo. Ele pode voltar na matéria de tatatã. Ele que dá essa matéria para o segundo ano. Beijos, amo seu canal. O que eu tenho para falar dessa história? Eu acho que se a tua mãe é professora também, talvez valesse a pena tu conversar com a tua mãe. Se ele te mandou tudo isso pelo WhatsApp, falando essas coisas todas e tu tinha 17 anos, tu tem provas se tu quiser, tá? É uma opinião. Talvez tu conversar com a tua mãe, que também é professora, mostrar para ela. Olha o que ele falou. Não sei se tu já conversou. Se tu não conversou, tu falou que as pessoas não acreditam em ti. Eu, por exemplo, confio 100% na minha mãe e todas as coisas que envolvem a minha vida, incluindo casos que já aconteceram comigo no passado, de assédio que eu sofri numa conferência, de abuso psicológico, eu falava muito com a minha mãe e a gente debatia o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito. Se tu era menor de idade, o professor mandou mensagem para ti, talvez seja bom tu conversar com alguém, tá? Se as outras meninas também receberam essas mensagens e se sentiram assediadas, talvez vale tirar print de tudo isso e fazer um arquivo, algo em grupo. Não sei. É muito difícil eu opinar aqui porque não é uma situação que está acontecendo comigo agora. E às vezes é muito fácil a gente opinar na vida dos outros, mas na nossa própria vida a gente não tem nem ideia do que fazer. Por isso que eu sempre tento ser muito responsável falando com as pessoas. Advogados aqui, psicólogos, por favor, comentem. Tu tá indo para o segundo ano de faculdade? Uma opção talvez seja faz a matéria com esse homem, acaba a matéria e nunca mais olha para a cara dele. É uma opção. Outra opção, trocar de faculdade, mas aí envolve fazer o Enem de novo, não sei o que, acho que é... Ou pedir uma transferência, acho que é mais complicado. Talvez bloquear essa pessoa no WhatsApp, guardar os prints para segurança, conversar com os teus pais, com a tua mãe, se achar que uma medida legal é cabível, ir na justiça, mas aí é uma decisão tua, pessoal tua. Sobre as piadinhas, sobre os comentários, e infelizmente isso acontece muito. Se tem alguém cobrindo ele, não tenho a menor ideia, não conheço ninguém que tu tá me contando aqui, eu não sei nem o nome desse homem, então não tenho nem ideia. Bom, eu espero que dê tudo certo. Se tu tá te sentindo muito mal, conversa com a tua mãe, conversa com o psicólogo, vê se na tua universidade tem algum psicólogo disponível. Procura terapia, procura alguém sério da saúde, porque se tu tem crise de ansiedade, talvez é muito importante, se tu ainda não procurou ajuda, procure ajuda. Essa é uma das razões pela qual eu fiquei afastada da crise de ansiedade, vamos falar sobre isso no final de semana com mais calma. Espero que eu tenha te ajudado, eu te desejo, assim, muita tranquilidade. Continua o teu curso de direito, vai dar certo, é algo que tu quer, é algo que é importante pra tua vida, tá? Muito obrigada por gostar do canal, por assistir o canal, eu espero de coração que tu fique bem. Eu ando na minha fase aí meio atordoada, mas eu desejo muito, muito sucesso pra ti. Se tu quer mandar tua história de abuso de poder, já falei, contato.fisca e afins.gmail.com, Instagram, Twitter, bbbailas, coloca a hashtag final abuso pra eu saber que é abuso, tá? A última linha lá do texto, ou põe uma nova linha hashtag abuso. Comentem aí o que vocês acham que ela poderia fazer, qual a opinião de vocês, sejam educados, sejam empáticos, lembrem que é um ser humano que está lendo, é uma menina de 18 anos, que está confusa, que não sabe o que fazer. Eu diria, converse com teus pais, converse com um psicólogo, procure alguém de muita confiança pra falar tudo que aconteceu e mostre os prints, porque com prints, ninguém vai duvidar de ti. E tu era menor de idade. Eu achei isso um absurdo. Não sei se isso se enquadra em pedofilia, ou não pedofilia. Vou até investigar. Muito obrigada, deixa o teu like, deixa muito like, comenta e compartilha, porque o YouTube vai me afundar nesse vídeo aqui, porque tem várias coisas que não são legais para a plataforma. Bom, gente, era o que eu tinha pra falar hoje, me siga no Instagram, Twitter, Bibi Bailas, escute o podcast Panoramas, Instagram, Twitter, Panoramas Cast, e até a próxima. Super beijo, e é muito bom estar de volta, olhar pra carinha de todos vocês, e vocês olharem a minha carinha, e vamos falar de ansiedade no final de semana, e semana que vem tem React, novamente, de coronavírus, vamos de coronavírus com peta healing, o vírus é você que escolhe. Até a próxima. Beijo, tchau!